A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu não sei a gente não tá aqui, viu? Essa é uma coisa que eu sou, eu sou diferente Sou um camarada que não vive mais com a gente Não sou ele, me disse que o céu é muito perto Mas não tem frente, não tem som nem pra espécie E eu vivo pensando que aqui na terra eu era só Quando eu conheço a zona sua, zona norte Eu até pensava em gravar um disco Mas eu gosto da balada, eu não sei tudo isso Mas eu vou ser um pouco atrevido, vou até o céu Ficava tanto divertido, ele virou as cordas E foi todo atendido, foi essa lembrança Você deixou o outro lado Isso vai ser pequeno, saiu, né? Vou ensinar o postulado, o meu bom defesa Quando eu bebi a coisa, o meu coração Se a coisa, o meu direito desapareceu Vem, você não morrer, quanto o povo faz Vem, tudo com a gente do som E tem sua fé, é dinheiro do labor Se a voz, me encanta os olhos, se liga em mim Que eu digo, é a pessoa, sua profissão Que eu digo, é a pessoa, sua irmã que afilera E a pessoa, quando eu me perdi, eu digo, não me entendo Vou ensinar o outro lado E tem sua fé, uma dança de perda Uma coisa, não se não se tiver Como a gente não pode dizer A gente fizeram o jogo a ver O que faz gritar? Lega o pé, correu E são todos os olhos E os arcos que são bons Mas agora no céu Estamos fazendo a gente O que faz o outro porta Eles estão entreiando a pessoa Uma discreta É Deus que já faz fim de mim Eu não adianto uma coisa Não se for se vendi Eu não estou a força E Jesus te amou Eu não gostei Depois de tudo isso E do meu parceiro Eu não vou dar volta Do serviço Dos atendimentos Eu não vou dar volta 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 Eu não vou dar volta